Oiê, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Dani Shoma. Eu sou a Alisson. E essa é a Jade. Hoje estamos aqui porque vamos fazer um vlog da rotina de banho da Jade. Estamos preparando as coisinhas, agora a gente vai escolher o look do dia dela. A gente vai fazer fotos. Ixi! Ela tá bem... Ela tá bem chorona hoje porque ela não dormiu direito à noite. Ela tá com aquela mucosa grudadinha na garganta dela. A gente tá passando remedinho pra desgrudar, mas ela não dormiu direito por causa disso. E ela tá bem chorona hoje. Sim, então a gente tá sofrendo um pouquinho com ela. A gente nem dormiu direito, por isso essa cara que é de cansada mesmo. Hoje é dia dos pais e ele tá no dia dos pais mais cansado da vida dele. Mas enfim, a gente vai dar o banho e mostrar pra vocês como que funciona a rotina dela. A gente tá preparando tudo aqui. A gente dá banhozinho na Jade aqui no quarto, porque o nosso banheiro é muito pequenininho. Eu já falei pra vocês mil vezes que o nosso apartamento é super pequeno. E aí a gente traz a banheirinha, liga o aquecedor aqui e faz todo esse ritualzinho aqui. Vou mostrar pra vocês agora. A roupinha da senhorita, que tava reclamona, mas agora a gente já limpou ela. Era a fraldinha que ela tava reclamando. O papai tá ali arrumando a banheira. A gente coloca água quente, enfim. Aí a gente tá usando essa boia, gente, maravilhosa que a gente recebeu. E não é uma boia, é uma almofada pra banho. Você coloca o bebê ali, ela flutua, o bebê fica deitado. É maravilhoso, porque aí o bebê fica super confortável. Lá tá o nosso aquecedor. E aí a gente tá deixando a temperatura certinha pra ela. Eu sempre verifico a temperatura, porque minha mão é quentinha do ar de gelado. Ele é muito calorento. Minha mão é muito calada. Inclusive, você pode ver aqui. Ó, cuida dela então. Olha que delícia. A gente consegue deixar ela assim, deitadinha. A gente sempre cobre aqui em cima pra ela não ficar com frio. Na parte do peitinho dela aqui. E a gente usa aqui um sabonetinho da Johnson's, que é a hora de dormir, que é relaxante. E a gente usa um blusinho no cabelinho dela. Ó, ela adora tomar banho. Se ela chorar é porque... É porque ela tá malzinha hoje. É, mas ela nunca chora no banho, ela adora. Ó, inclusive pra o bebê relaxar, o melhor ponto de você fazer massagem quando ele tá tomando banho é bem quentinha no meio da testa dele. Ficar fazendo voltinha assim, ele relaxa o corpo inteiro do bebê. E ela tá bem gripadinha, parece. Não gripada, mas com... Congestionada. E a gente vai dividindo as tarefas. Tipo, ó, ele vai lavando o corpinho, eu tô lavando o cabelinho e a parte de cima. E é sempre assim que a gente vai dividindo, né? Sim. Gente, e aqui em cima ela quase não tem cabelo. Ela tem cabelo só dos lados. Ah, tem uma calvície. É muito engraçadinho. Quando que vai crescer esse cabelo, meu amor? Olha, uma dica pra quem tem medo de dar banho recém-nascida é comprar essa almofada aqui. Tem até umas redinhas, na verdade. Essa almofada, ela é importada. Eu nunca vi aqui, nas lojas aqui, pra comprar assim, dessas que boia. Mas aqui tem bastante umas redinhas que você coloca, você coloca o bebê. A gente fica muito mais confiante pra dar banho, porque ele fica bem acomodadinho. Nossa, aí a gente comprou bem na louca, quer dizer, comprou não, recebeu. A gente ia escolher uns outros produtos, uma loja que a gente faz parceria, né? E aí, o produto que a gente ia escolher, que era uma almofada só de enfeite, né? Que era de enfeite. E aí a gente não tinha, né? Tava esgotada. Aí eu pensei, mandei pro Ali, ele não tava comigo no dia, eu falei, olha que legal essa almofada. Vamos pegar pra dar banho? Ele falou, ah, vamos, vamos ver como que é. E a gente pegou a almofada e, nossa, foi assim, um dos melhores itens que a gente já teve, né? É um dos mais usados, assim. E a gente vai fazer um vídeo pra vocês mostrando quais itens que a gente mais tá usando agora, que são essenciais pra quem... Pra quem vai ser mãe, pai, ter em casa, que vai, assim, salvar a vida. A gente já tirou ela da banheira, a gente tá secando ela, a gente sempre faz tudo juntos. Fica muito mais rápido pra ela também, porque o banho, às vezes, ela pode ficar com um pouquinho de frio. E em dois, é muito mais rápido. Sim, eu usei a formada de xixi, que a gente já postou várias vezes, mas é sempre bom ressaltar, uma dica amada pra vocês. Mas sim, ela tava com a assadura e um dia que a gente passou o dia inteiro, já não tava mais. Né? Ficou muito rápido pra curar. E a gente tem duas, tem uma que é pra prevenção, que a gente passa, que é essa daqui, ela é um potão muito grande. E tem uma que é pra assadura mesmo, quando ela tá com assadura. Durou, a gente passou um dia e ela curou bem rápido. Nossa, e um dia já tava, já tinha ensalado. Aí a gente volta a passar a de prevenção, a gente dá assadura. É, inclusive deu assadura por quê? Porque como a gente é pais de primeira viagem, a gente decidiu fazer o mais prático, que é o quê? É usar lenço umedecido. E o lenço umedecido, ele agride muito a pele do bebê recém-nascido. Então, a gente utilizou... A gente utilizou lenço umedecido nos primeiros dias e é indicado utilizar somente o algodãozinho com água quente. E agora a gente tá utilizando o algodãozinho com água quente. Inclusive, a gente não tinha a térmica e agora a gente tem aqui pra ela. Nossa, nova que missão. Sim. A gente vai utilizar só a água quente por enquanto pra limpar ela. Pra ojinha a gente aplicou, pomadinha. Ah, esqueci do hidratante. A gente tá passando um hidratante bem gostoso, que é do Boticário. E ele é pra recém-nascido, então ela fica meio cheirosinha e também agora que ela tá trocando de pele, tá descascando, tá sendo bem bom. Mas ela vai usar um vestido. Esse vestido é muito lindo, a gente ganhou ele, é uma saída de maternidade, mas ele é maravilhoso. É o único vestido que ela... não, ela tem mais um só que ele, não serve, né? É, não serve. Esse é o único que serve pra ela. Ele tem uma parte de baixo que tem vários babados e umas pedras. A gente não vai usar ele agora, porque ela vai ficar em casa bem incomodando um pouco. Que linda! Jad, o look de hoje. É o lookinho dela de hoje. Olha o lookinho dela! Mas agora ela vai mamar. Agora ela vai mamar. E essa foi a rotina de banho da Jade. A Jade tem um ofurô também, que a gente quer trazer pra vocês, ver como que funciona, como que é. Ela fica bem calminha no ofurô, mas o ofurô ele é mais pra dar uma relaxada nela. Ele alivia a cólica quando ela tá muito chorona, brigando e tudo mais. E a gente vai trazer esse vídeo pra vocês também. Sim, agora ela tá mamando. Então, uma dica que a gente sempre fala pras pessoas é... Sempre tem alguém que tá ajudando, né? Principalmente pra quem é pai e mãe de primeira viagem. Sempre tem alguém ajudando, porque sozinha é muito difícil de fazer tudo com recém-nascido. Eles brigam muito, eles... Aí também pra quem é pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, fica tudo muito mais difícil. Porque a gente não tem prática em nada. Então, sempre tem alguém ajudando. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Dani Shoma, Alison Candle e Jade Shoma. Porque a Jade também tem TikTok e Instagram. Então, siga a gente lá. Dá o like no vídeo. Se inscreve aqui no canal, que a gente vai postar vídeo toda semana. E até mais! Beijo! Tchau! Tchau! Então, vamos lá.